Oi, seja bem-vindo ao Sobre a Rocha. Hoje o texto está no livro de Provérbios, capítulo 11, versos 24 e 25. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, se lhe há em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será decidentado. Deus nos promete que, quando temos um coração generoso, Ele nos acrescenta mais e mais bênçãos, para que a gente possa continuar repartindo bênçãos com outras pessoas. A bênção é concedida à nossa vida, para que possamos repartir. Oremos? Senhor Deus, nos ajuda a termos um coração disposto a ser generoso, disposto a repartir. Nós queremos ser abençoados, mas precisamos exercitar isso na nossa vida, abençoando outras pessoas também. Oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.